O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, reconheceu o risco de embaraços nas negociações de contratos administrativos e suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que havia determinado a divulgação irrestrita de dados das contas bancárias do governo do estado de Minas, inclusive os saldos existentes. A demanda teve início quando o deputado estadual Ulisses Gomes, do PT, impetrou o mandado de segurança contra o secretário estadual da Fazenda para ter acesso aos extratos bancários das contas correntes mantidas pelo estado de Minas Gerais após a solicitação ser negada na via administrativa. O Tribunal de Justiça Estadual foi favorável ao pedido. O governo de Minas então requereu a suspensão de segurança no STJ, alegando que a divulgação irrestrita dessas informações causaria grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o estado realiza de forma rotineira contratações diversas e não pode estar em condição desvantajosa em termos de negociações econômico-financeiras com a divulgação irrestrita de todos os valores incertos em suas contas públicas. Desta forma, deve prevalecer o interesse público em detrimento do interesse privado, o que impõe cautela na divulgação de valores relativos às contas do setor público, para que não se impeça uma atuação eficiente e inteligente na condução das contratações. Ao deferir a suspensão de segurança, o presidente ainda alertou para o fato de que a divulgação irrestrita das contas públicas pode causar um aumento no número de pedidos semelhantes, provocando entraves à execução normal e eficiente do serviço público.